Dia de mais um tour aqui nesse canal, gente. Muitos tours por aqui, né? Coisa boa, vamos comemorar, já deixa aqui nos comentários. Hoje é dia de conhecer o apartamento 172, tour completo, apartamento decorado, finalizado. Vamos lá! Gente, eu quero começar esse vídeo comemorando que adquirimos um estabilizador de imagem aqui pra esse canal. Então, vamos comemorar, deixa aqui nos comentários um agradecimento pro financeiro do nosso escritório que permitiu esse investimento no nosso canal pra fazer um upgrade aqui dos nossos vídeos. Então, já comenta aqui embaixo, valeu financeiro, melhor financeiro do Brasil, valeu financeiro NS, sei lá, escreve o que vocês quiserem pra ele se animar bastante e topar aí, fazer mais investimentos aqui pro nosso canal maravilhoso, fechado? Me ajudem aí nessa, então já escreve aqui um monte de elogio aí pra ele. Tô super animada pra gravar pra vocês com o nosso estabilizador de imagem. Tô aprendendo, tô me familiarizando aí com esse equipamento, mas tô gostando bastante. Vocês elogiaram bastante os vídeos do AP Deuso, que eu gravei com ele, mas aquele não era meu, eu tinha emprestado da Deusa pra conhecer um pouquinho do equipamento e agora eu tenho o meu. Então, tô bem feliz de poder gravar os vídeos aqui com mais qualidade pra vocês, espero que vocês também gostem. Então, bora lá, chega de papo e vamos conhecer esse AP lindão aqui. Entrando aqui no apartamento 172, olha isso, gente! Esse AP, a gente usou toda uma base de marcelaria mais neutra, super atemporal, os revestimentos aqui dessa área comum também bem atemporais. A gente usou uma base predominantemente, né, cinza, branca, madeira, com tons mais sóbrios, mas a gente inseriu umas pinceladas de cor muito estratégicas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, que os nossos clientes adoraram, e ficou a carinha deles, assim, pra eles se familiarizarem um pouco com cor, né? E trouxe um toque todo jovem, assim, pro projeto, que deu o ar da graça por aqui. Então, vamos lá. Logo que a gente entra aqui, a gente já tem todo esse espaço integrado entre cozinha e sala de TV. No piso, a gente usou o porcelanato Hit Camel, da Porto Belo, que é um porcelanato que imita um cimento queimado, ó. Vou filmar de pertinho, pra vocês verem os detalhes. E ele vai em toda a área aqui, tanto da sala, quanto da cozinha, tá? Então, toda a área aqui da cozinha até a lavanderia, como os espaços são integrados, estão vendo? Até o final, tudo com o mesmo porcelanato. Esse daqui, no tamanho 90 por 90, e a gente fez questão de usar um porcelanato maior mesmo, pra diminuir a quantidade de rejuntes aqui nessa área social. Logo aqui na entrada, a gente criou um hall de entrada super fofo, onde a gente usou uma marcenaria um pouquinho colorida nesse trecho, que foi um dos trechos onde a gente inseriu esse toque de cor. A gente usou esse ripadinho aqui na porta de entrada. Aqui embaixo é uma portinha, onde eles podem armazenar sapato. Aqui, estão vendo a divisão, ó? É uma gavetinha. Abrimos esse nicho aqui na parte do meio, com uma iluminação. E lá em cima tem uma outra portinha ripada, onde eles podem guardar algumas coisas, e a nossa cliente pode guardar também bolsas nessa área da entrada. E nessa parte aqui da porta, a cor da parede, a gente pintou de azul. Esse tom aqui de azul da parede é um pouquinho mais escuro, é a cor Nimbus da Souvenir, tá? É muito bonito esse tom de azul, a gente adora. Esse tom aqui da marcenaria é o azul petróleo da Guararapes. E tanto nessa parede, que vai até o final, quanto nessa paredinha aqui, a gente usou um outro tomzinho de azul claro, que é o luz da lua da Souvenir. Então, ele cria esse contraste suave, traz um toque de cor, tá vendo? Pra essa sala, o luz da lua, ele vai até lá. Ele gira, né? Ele entra ali no corredor, dá a volta pro outro lado, e vai até ali a parede da sala também. Então, o luz da lua, ele traz esse toquezinho de cor, mas ele é uma cor muito suave, muito leve, muito gostosa de olhar, né? Ele não cansa. E aqui o Nimbus, ele fica realmente só nessa parede do hall de entrada. Então, eu vou filmar de longe aqui pra vocês verem. Ele não fica cansativo, ó. Ele fica ali centralizado só nesse cantinho da entrada, estão vendo? Toda a madeira, toda a cor de madeira que vocês verem aqui nesse apartamento, esse amadeirado aqui, é o MDF Savana da Guararapes, tá? A gente usou todo o mesmo tom. E, claro, tudo que vocês verem de decoração aqui é da Minutia, a nossa loja de decoração online. Pra quem não sabe ainda, a gente tem uma loja de decoração online. Segue a gente lá no Instagram, arroba minutia.decor. E aproveita também pra entrar lá no nosso site, pra ver as nossas coisas lindas, as nossas novidades. A decoração dos apartamentos que a gente faz é tudo com os produtos da nossa loja. E eu sei que tem um monte de gente que já está sabendo, porque já temos muitos clientes do YouTube por lá, na nossa loja, no nosso Insta, comentando. Então, corram lá quem ainda não conhece, pra já acompanhar o trabalho da nossa loja de decor também. Bora conhecer ali a cozinha, então. Esse porcelanato aqui, da parede, é o Ones of White polido da Porto Belo. Ele tem um marmorizado, mas é um marmorizado muito suave, então vem. É bem clarinho, bem leve, tá? A gente usou em toda a extensão aqui da parede da cozinha, até chegar lá na lavanderia. Essa bancada aqui da pedra é o granito cinza absoluto. A gente usa bastante nas nossas obras pra cliente que não gosta de pedra muito manchada, tá? Mas que também quer um custo-benefício melhor do que o quartzo. Então, o granito absoluto é um bom investimento pra quem procura, né, um meio termo aí entre o quartzo e um granito muito manchado. Na parte de cima dos armários, a gente mesclou o MDF Savana, da Guararapes, ali, né, onde tem o madeirado, e o branco diamante da Duratex. E aqui, pra fugir um pouquinho do convencional, a gente usou essas potinhas aqui de vidro bronze com o puxadorzinho metálico pra facilitar, né, a instalação do vidro. E onde não tem o vidro, a gente seguiu com as nossas cavas também, tá? Aliás, gente, eu vou mostrar só um pouquinho, que eu acho que minha cliente não vai ficar brava. Porque aqui é um dos cantinhos que ela mesma me mandou foto aberta, que ela falou que é um dos cantinhos favoritos pra ela dos armários, que ficou super funcional, porque aqui em cima ainda, da onde a gente instalou o depurador, ela conseguiu armazenar um monte de temperinho, de coisas que ela usa pra cozinhar, e ficou muito pertinho do fogão, ficou super à mão, e ela falou que tá super prático, que ela adorou, que tá maravilhoso, que a parte aqui de armários da cozinha tá muito funcional, que ela está amando. E falando em funcionalidade, aqui na cozinha a gente conseguiu encaixar muita coisa bacana. Desse lado aqui, a gente tem os gavetões, né, do lado da ilha. Aqui embaixo, a gente conseguiu mais gavetões, ó, são três gavetões enormes aqui. Deixamos um nicho aberto aqui pra eletrodomésticos, então aqui pode ficar, por exemplo, batedeira, tostadeira, sabe, coisas que você usa mais no dia a dia, tá? A gente pensou muito na parte funcional, quando a gente foi fazer essa cozinha. E aqui a gente deixou bastante gaveta nessa área da ilha, porque deste lado aqui da bancada da cozinha, a gente deixou bastante porta. Por quê? Porque aqui nesse cantinho, como a gente tinha esse shaft muito grande, que a gente não podia remover, a gente tinha essa parte muito estreita e a gente não conseguiria fazer gaveta. Então, a gente deixou toda essa parte aqui, ó, com portinha, tudo com cava também, né, e ganhamos armários com portas em toda essa extensão até o final. Aqui a gente também ganhou armário com porta, ó. Estão vendo? Então, tudo aqui é armário com porta, em toda essa parte de cima. Aqui fica escondido o aquecedor a gás. E nessa parte aqui da lavanderia, a gente ficou com a lave seca, e aqui tem uma coisa muito bacana pra mostrar pra vocês. Olhem que legal. Quando a gente puxa aqui, você acha que vai ser um armário, mas, na verdade, olhem só, é um varal, um mini varal, mas é um varalzinho super bacana pra você pendurar aqui coisinhas do dia a dia, roupas menores, peças íntimas, coisas que você quer tomar, colocar aqui pra tomar um ar. Só que quando você vê de frente, ó, tá tudo escondido, camuflado. Parece uma porta basculante. Estão vendo? Ficou muito legal. A gente também deixou aqui o filtro de água escondidinho, porque ele tá do lado da cozinha, tá vendo? Então, não tem nenhum problema, porque não tá longe, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ser visto lá da sala. Então, ele ficou aqui escondidinho, super funcional, mais camuflado, né? Adoro a gente usar vaso jarra, assim, e colocar os temperinhos naturais também pra decorar. E aqui a gente ainda tem uma outra parte, que é fantástica, que é um armário gigantesco. Então, olha isso. Olha o que é armário. Eles tinham bastante medo, assim, de não ter onde armazenar coisas, e tá maravilhoso também. A nossa cliente ontem mandou foto super elogiando, assim, os armários aqui. Esses eu não vou abrir pra não expor, assim, a parte interna, né? Porque vai que ela fica chateada comigo. Melhor não arriscar. Mas, gente, tá super organizado, assim. Eles são maravilhosos. E eles estão adorando esses armários também. Então, aqui, ela guarda tanto coisas da cozinha, porque tem uma separação interna nessas portas, quanto coisa da lavanderia também. Vocês não têm ideia. Olha a profundidade, gente, desse armário. É enorme. E esse armário aqui, ele faz... Ele esconde, né? Toda essa parte da lavanderia e faz a divisão ali com toda a área da sala. Aí vocês vão me falar, nossa, mas aí a área da sala ficou com um fundo de armário. Que estranho. Já, já, vocês vão ver que fundo que ficou ali. Maravilhoso. E aí, aqui, o fundo da cozinha. Eu também amo essa vista. Achar ela linda, ó. Vou mostrar pra vocês devagarinho. Ficou com esse tonzinho de azul ali da área da entrada, né? Bem neutro, estão vendo? Então, revestimento, marcenaria super atemporal. Trabalhamos aqui com essa prateleirinha suspensa. Com algumas plantinhas, decorações também da nossa menu, nossa loja. E esse nicho que eu amo, 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 amo esse cantinho. Quem está aqui, essa é uma foto deles que está escondendo o quadro de luz. Eles têm cada foto, gente. Tanto que aqui no projeto, essa parede aqui, ela ainda está vazia porque eles ainda não conseguiram terminar de executar algumas coisas de decoração, né? A gente colocou aqui alguns quadros de metacrilato que eles vão mandar fazer gigantes, assim, que é uma foto de casamento deles, que é um espetáculo. Eles têm umas fotos maravilhosas. É muito legal. E aí, eles vão colocando na casa. E essa é a visão, ó, de quem está aqui na cozinha. Cozinhando na ilha, cortando os alimentos. É uma casa dos sonhos ou não é? Pra encerrar a cozinha, antes da gente ir pra outro ambiente, só que eu esqueci de falar pra vocês, a parte de baixo aqui dos armários é MDF cinza sagrado da Duratex, tá? Que vocês sempre gostam de fazer também. A gente gosta muito de usar sempre que algum MDF cinza, a gente gosta bastante do cinza sagrado da Duratex. Então, esse padrão é o cinza sagrado. Anotem aí. Aqui na área da sala, todos os acabamentos eu já contei pra vocês, tá? Então, são os mesmos acabamentos que a gente usou em todos os cantinhos. A gente projetou esse rack com gavetões que vai até o final. E aquele volume grandão que vocês estão vendo ali, ele esconde a condensadora de ar. Mas a gente quis fazer ele... A gente quis trazer ele como parte do desenho de toda a marcenaria da casa, né? Exatamente pra incorporar ele no espaço. Porque ele já seria grande, já seria volumoso. Então, a gente integrou ele com esse desenho aqui de toda essa estante. Então, o rack, ele continua. A gente deixou um espaço ali que no futuro os clientes pretendem colocar alguns puffs pra aumentar os assentos, esticar os pés aqui no sofá. Entramos com essa estante decorativa super bacana ali também, que tem algumas portinhas, ó, pra eles esconderem baguncinhas e coisinhas que eles não querem que fique à vista, né? E outros nichos abertos. E, aliás, gente, ó, mostrar detalhes de decor. Vocês gostam também de ver, assim, detalhes da decoração de pertinho? Me escrevam aqui embaixo se vocês gostam, que eu quero saber se eu mostro um pouquinho mais, assim, desses detalhes também. Ou se vocês não curtam, se vocês gostam mais de ver o espaço como um todo. Me contem, tá bom? E aí, aqui nesse nicho, a gente, nessa estante, né, a gente mesclou os nichos abertos e os nichos fechados. Aqui no rack ficou os gavetões e ali o espaço pros equipamentos e pros livros. Aqui, como eu comentei com vocês, esse volume aqui é da máquina de ar-condicionado. Eu vou abrir pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui dentro fica escondida a máquina de ar e ela era obrigatória a gente ter essa altura, gente, na caixa de ar. Porque precisava obedecer a altura do guarda-corpo, que era a padrão do prédio por conta da fachada. Então, a gente não pôde abaixar. Então, a gente acabou criando esse desenho. Aqui a gente deixou um bar. Os clientes são altos, então pra eles é ótimo. Pra mim fica super alto, mas pra eles até que funciona bem, assim, porque eles são mais altos do que eu. E aqui a gente tem três gavetinhas. Desencaixamos a nossa adega ali embaixo e acabamos criando um volume aqui super interessante que fica perto da nossa mesinha aqui de jantar, ó. E aí aqui é um outro ponto legal que eu trouxe pra inserir a cor pra eles. Eu sugeri algumas cadeiras estofadas em verde e azul. Pra mesclar, brincar um pouquinho com a cor, mas de uma forma pontual. Eles também gostaram bastante, porque isso é uma coisa que com o tempo, se eles não gostarem, ou se eles quiserem trocar a cor, por exemplo, é fácil deles ajustarem. E olhem aqui, gente. As costas daquele armário gigante que eu mostrei pra vocês da lavanderia. Ninguém nem percebe, ninguém nem sabe que é aquele monte de porta branca. Estão vendo? Ficou um armário super espelhado, maravilhoso. Que traz uma profundidade incrível pra sala. E é uma solução que naturalmente muita gente faz colocando espelho na parede. Refletiu toda essa área da estante. Trouxe uma amplitude linda pra sala, ó. Reflete a iluminação ainda que vem da varanda. E deixou a nossa salinha de jantar ainda mais maravilhosa. Ou seja, é o que eu falo, gente. Tudo tem um jeito nesses apês. E aqui, ó, quando a gente chega bem no finalzinho, que é encostado mesmo na varanda, a gente vê um trechinho da lavanderia. Mas quase ninguém vem aqui. Porque todo mundo fica pra cá, né? Então tá super bem escondidinho ali. Gostaram da salinha? Gente, antes, vou mostrar pra vocês agora o quarto de solteiro. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Comentar uma coisa com vocês, que eu sei que vocês reparam em tudo. Olha a altura aqui da maçaneta. E a altura do espelhinho, ó. Estão vendo? Então, antes que vocês reparem, isso foi um pedido dos nossos clientes, tá? Exatamente porque eles são mais altos. E eles queriam os espelhinhos nessa altura. Eles queriam mais alto mesmo. Então, a gente levantou todos os interruptores da casa pra ficar na altura deles. Esse quartinho aqui, gente, é um quartinho que eles não usam muito. Então, é um quartinho que eles... A gente planejou, assim, uns armários que são multifuncionais. Mas é um quartinho que eles vão fazer mais no futuro. Que fica mais um quartinho de visitas. Então, a gente fez aqui uma pinturinha meia-parede. Porque o quartinho merecia também ficar fofo. Eles colocaram uma decoraçãozinha, um quadro. A gente trouxe algumas almofadas em tons de rosa aqui. Porque eles têm essa colcha rosa. Mas esse é um quarto que eles ainda não fizeram muita coisa. Porque é um quarto que eles não usam, né? É um quarto que eles ainda não... Não tem um uso específico. Eles não sabem ainda se vai ser um quarto de bebê, se não vai. Se vai ser um escritório, se não vai. Então, é um quarto ainda um pouco neutro pra eles, tá? As cores que a gente usou aqui. Esse tonzinho aqui de azul turquesa é a cor Horizonte, da Souvenir. E o cinza clarinho é o cinza ouro branco, tá? Todas essas almofadas aqui lindinhas, em tons de rosa. Esse mix lindo é da nossa minútia. E aqui tem uma coisa legal pra contar pra vocês. Esse guarda-roupa aqui que a gente desenhou pra eles é curioso. Porque aqui, esse daqui, né? É uma portinha que abre pra cá. Essa daqui é uma portinha que abre pra cá. E esse daqui, ó, é fixo, tá vendo? Por quê? Porque este módulo aqui, em específico, essa porta, ó, ela é fixa nesse quarto e abre pro lado de lá. E aqui a gente fez essa moldurinha porque é um detalhe que a gente fez pra compor com uma mesinha que vem aqui embaixo depois, né? Num projeto completo que a gente fez pra eles adaptarem aí no futuro. Entrando aqui no nosso banheiro social, a gente usou o mesmo porcelanato, gente, aqui das áreas sociais que eu falei pra vocês, tá? Que é o Beach Camel da Porto Belo. A gente usou aqui no piso e em toda a área das paredes também. A gente usou o mesmo revestimento, tá vendo? Então, só, desculpem pelo barulhinho, mas é que aqui o nosso ressalstorzinho, ele liga junto, tá? Então, tipo assim, não vai ter jeito, vai ficar fazendo esse barulhinho mesmo, não reclamem, por favor, tá? Não vai ter jeito. E aí aqui a gente usou tudo, no piso e nas paredes, a gente usou esse mesmo revestimento. E aí aqui no nicho a gente fez, olha só, essa solução aqui é bem legal pra gente mostrar pra vocês, a gente usou uma plaquinha de pedra só na parte de cima, ó, tá vendo do nicho, e na parte de baixo, exatamente pra gente não ter um custo tão alto de fazer um nicho inteiro de pedra, né? É claro que tem também uma questão conceitual de projeto, tá, gente? Pra ficar mais leve, pra não ficar tudo branco, pra continuar o revestimento, mas essa também é uma sacada muito boa pra quem precisa economizar. E aí a gente usou essa pedrinha aqui, é um aglosson branco, que é a mesma que a gente usou aqui na bancada da pia, que aliás, que pia, meus amores, olha isso, gente. Muito linda, esse banheiro ficou lindo, ficou espetáculo. Essa pia branquinha que a gente fez aqui, ela traz uma luminosidade muito legal pro banheiro. Pra esse banheiro não ficar muito frio, a gente trouxe toda essa parte aqui do gabinete nesse amadeirado, e esse revestimento aqui é o Marrakesh Blue, é o Marrakesh Blue da Decortiles, tá? Decortiles, decortiles, cada um fala de um jeito. Mas a gente usou ele aqui, e outra dica também, ó. Tão vendo que aqui, a gente parou esse revestimento decorativo na altura do frontão, a gente não desceu ele pra baixo, a gente começou ele da altura do frontão pra cima. Então, o revestimento decorativo, geralmente ele tem um metro quadrado mais caro. E aí você colocar ele só numa determinada área, que é a área mais visual, que é a mais chamativa, acaba ajudando também no custo da obra. Então, ficou bem legal essa solução aqui também. Aqui a gente usou box de abrir, tá? Então, entendemos com os clientes que essa era a melhor opção, porque aqui era muito apertadinho. E toda a parte do banheiro aqui, ó, é tudo revestido, tá? Tudo, 100% do banheiro é revestido. Pedido dos nossos clientes também. Agora nós vamos vir pra cá. Olha que delícia, gente, esse corredor. Com esse azul clarinho, gostosinho. É muito fofo. Agora nós vamos entrar no quarto. Logo na entrada principal, eu amo, gente, usar esse efeito. Deixa eu ligar aqui pra vocês, que tá um pouquinho escurinho. Eu amo usar esse efeito de espelhar lateral de armário. Eu não gosto, sabe, quando a gente fica com aquela lateral de armário, assim, chapada. Tipo isso aqui, por exemplo, que a gente tem aqui do lado, né? Eu não curto muito esse efeito quando ele é frontal. Aqui desse lado, a gente acaba tendo um efeito de continuidade da parede, né? E claro, também não dá pra gente ir sair espelhando toda a lateral de armário do mundo, né? Ele tá bem aqui na entrada do quarto, então fazia bastante sentido a gente fazer esse espelhamento. Quando a gente entra pra cá, nós temos um quarto, é super iluminado esse quarto, porque ele tem uma janelona. A gente tem um quarto gostoso aqui porque ficou um espaço bom aqui pra andar, tá vendo? Nesse armário, né? Ficamos com três portas de abrir aqui também. Eu gosto muito de usar esse efeito do armário que vem até o ladinho da cama, sabe? E faz esse nicho, né? Que vira a mesinha de cabeceira. E acaba criando espaço pra gaveta e porta na parte de baixo. Olha o alinhamento, gente. Já escreve aqui parabéns aqui embaixo pra gente, hein? A gente queria muito esse alinhamento no projeto. E deu certinho aqui na hora de executar também. A gente fez tudo acontecer pra manter esse alinhamento em toda a execução da obra. Vou vir mais pra cá pra vocês verem. Vindo pra cá, a gente tem ali o banheiro. Daqui a pouco eu vou ali pra mostrar pra vocês. Aqui, lembra que eu falei pra vocês que lá no outro quarto tem duas portas de armário que... Tem uma porta de armário que é fixa. A porta de armário que é fixa lá, ela é um armário aqui. Então, essa porta aqui é guarda-roupa pro lado de cá. Então, além do guarda-roupa que tem aqui, eles têm também essa porta de armário aqui. Lá do outro lado, a gente tem essa parte aqui do meio, onde fica a TV nesse quarto de casal. É armário lá do outro lado. E aí, quando a gente abre o armário lá do outro lado, no meio tem como se fosse esse nichozinho da TV. Então, no meio do armário de lá, o armário é um pouquinho menos profundo, porque o nicho da nossa TV aqui rouba um pouquinho o espaço do armário daquele quarto. Ainda não tem a TV, porque os clientes ainda não compraram, tá? E esse trecho aqui de armário, gente, ó, ele é dividido com o armário de lá. Então, abre tanto pra cá quanto pra lá. E aí, eles conseguem guardar coisas menores. Pode ter prateleira, por exemplo, pra roupa dobrada. Pode ter prateleira pra sapato, pra outras coisas também. A gente trabalhou com esses frisos no armário, ó. São frisinhos, tá vendo? Exatamente pro armário não ficar tão chapado com aquela cara, né? De armário, tá? Aqui temos uma mesinha de cabeceira fofa, com duas gavetinhas. A nossa cava, sempre maravilhosa, queridinha. Tudo na nossa vida. Faço propaganda da cava. Um pendente branco, que a gente também queria que ele fosse, assim, bem suave, ó. Bem discreto. Pra compor com esse desenho da cabeceira também vertical. Ficou bem fofa. As almofadinhas também são da nossa loja. E é isso. Esse quarto aqui, ele ficou compacto. Ó, aqui é bem apertadinho, né? Mas não tem jeito, porque esse quarto é pequeno e a gente precisava conseguir encaixar tudo que eles tinham necessidade, né? Em contrapartida, a gente conseguiu manter esse espaço aqui na entrada do armário bem gostoso. Pra eles poderem ter bastante espaço confortável pra se trocar. E aqui, bem pertinho ali do guarda-roupa também, eles conseguiram ficar com esse espelho que dá pra vir bem pra trás, tá vendo? Se vê de corpo inteiro, então é bem confortável também. Agora, gente, esse banheiro, desculpa. Para o mundo que eu quero descer. Esse banheiro é maravilhoso, gente. Eu gosto demais dele. A gente fez esse espelhão gigante e usamos os revestimentos mais lindos do mundo, que eu vou contar agora pra vocês qual é. Esse revestimento estampadinho aqui que vocês estão vendo, ele é o Blue Abstract Mix Matte da Portinari. Gente, ele é lindo, as cores são super legais, ele é bem descolado, jovem. E ao mesmo tempo, ele tem umas cores assim neutras, né? E no restante do banheiro, tanto nas paredes quanto no piso, a gente usou esse revestimento aqui da Porto Belo, que eu amo esse revestimento. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Esse daqui é o Yas of White da Porto Belo. Olhem, gente, os desenhos que ele tem. Ele simula uma pedra natural. Conseguem ver? Olha isso, gente, a textura que esse revestimento tem. É a coisa mais linda. Eu adoro a composição de revestimento que a gente escolheu pra esse banheiro. Eu realmente acho ela muito bonita, muito atemporal. E acho que valeu muito a pena a gente ter investido um pouquinho mais nos revestimentos desse banheiro. O MDF aqui dessa parte de baixo é o azul petróleo da Guararapes. Aqui, a bancada de pedra é a Arlostone, branco, igual outro banheiro também que eu comentei com vocês, e branco diamante aqui nos nichos também. E aqui são portinhas espelhadas, tá? E aqui a gente fez esse detalhe, ó. Isso aqui é legal de mostrar pra vocês. A gente faz essa partezinha fixa quando tem o cabideirinho, tá? Pra não bater, né, a porta quando abre, ó. Porque daí quando a porta abre, ela não bate, tá vendo, no cabideiro, né? E aí aqui a gente colocou um outro igual a esse pra ficar simétrico. Tem alguns clientes, gente, que preferem, tá? Deixar igual pra ficar simétrico. Aí a gente acaba conversando com cada cliente pra entender a preferência de cada um. Pra finalizar, lembrei que eu não falei pra vocês qual é o vinílico que a gente usou, tá? Este modelo aqui é o Classic New da Ilka Flor. Pra quem gostou, anota aí. Acho que eu falei tudo, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um apartamento, mais uma casa pronta. Não se esqueçam que lá no nosso Instagram, arroba nataliasala.arq, você consegue encontrar mais fotos desse apartamento pela hashtag NSUnderlineAP172. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se tem alguma coisa que eu não contei desse apei que você queira saber, já deixa aqui nos comentários. Super obrigada e até a próxima quarta-feira no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau, tchau.